Música Para apoiar e incentivar os produtores rurais, desde a produção à comercialização de seus produtos, a Secretaria Municipal de Agricultura está realizando pela segunda vez a Feira da Agricultura Familiar. Cerca de 130 produtores fizeram exposição e comercializaram sua produção nesta quarta-feira. E desta vez, o evento aconteceu no pátio externo do Palácio Municipal. A Feira da Agricultura Familiar é um momento oportuno para os agricultores, que venderam seus produtos e lucraram. Muito boa essa feira, a gente vendeu o produto da gente. E para os consumidores, que têm a oportunidade de comprar alimentos e produtos naturais, sem agrotóxico, de qualidade e com preços acessíveis. Está muito barato, muito boa a feira aqui. Estão aproveitando aqui, né, esse momento aqui. Na feira, foram comercializadas frutas, verduras, legumes, colpas de frutas, molhos caseiros, peixes, galinhas e vários outros produtos. O prefeito Antônio França, o padre José Geraldo, secretários, assessores e vereadores da Prefeitura de Pedreiras, prestigiaram o evento. Está ótimo, está sendo bem realizada. Então a gente fica muito feliz por ver a tamanha feira dessa do agricultor. O nosso município hoje tem um prefeito que está, juntamente com o secretário de Agricultura, preocupado e querendo muito aumentar mais ainda a produção, gerar emprego e renda em nosso município através da agricultura. E a Prefeitura, valorizando os pequenos produtores, ela inaltece o homem do campo e, acima de tudo, a economia do nosso município. Durante a feira, foram sorteados kits para os agricultores rurais de Pedreiras. Prefeitura de Pedreiras, honra e trabalho.